Fala, meus faixas! Muito bem-vindos a mais um Black Belt, podcast do Grupo Aliança. Eu sou o David, estou aqui com o meu parceiro de prosa de sempre, o Ellington. Fala, galera! Beleza? E hoje nós vamos ter uma conversa que ela já se iniciou agora há pouco, por alguns minutos. E eu confesso que eu acho que ela vai ser melhor pra mim, que eu vou aproveitar o máximo dela do que todas as outras pessoas que vão assistir. Porque hoje nós vamos falar com um faixa preta da comunicação, com o grande, o excelentíssimo, Milton Young. É Young, né? Jung. Jung. Jung porque é alemão. Jung porque é alemão. Mas não se preocupe, porque essa é uma das trocas mais comuns que eu tenho ao longo da minha vida. E eu já aprendi isso e trato isso e recebo isso sem problema nenhum. Mas aí, Jung é a pronúncia certa por ser alemão. Legal. E eu não te perguntei isso, Milton, mas sempre antes da gente começar, eu pergunto pras pessoas como elas gostam de ser apresentadas. E nada melhor, então, do que você se apresentar pra quem ainda não te conhece. Eu acho um pouco complicado, dado o seu currículo, né? Mas se apresenta aí pro pessoal, então, pra quem ainda não te conhece. Bom, antes de mais nada, David e Wellington, obrigado aí pela oportunidade que vocês me oferecem. Aos faixas, né? Que são esses que estão aí nos acompanhando a partir de agora. Um beijo grande pra todos vocês. Espero mesmo que essa conversa seja bastante produtiva pra todos nós. E aguardo também o retorno de vocês a partir da conversa que nós teremos, porque isso sempre nos ajuda a melhorar, a desenvolver mais. Minha apresentação é muito mais simples do que você possa imaginar, David. Porque eu sou um cara mais simples. Eu sou um jornalista. Isso me explica. Isso conta quem eu sou. Eu sou um cara, um jornalista dedicado a essa profissão, muito antes de ela começar oficialmente na minha vida. Ela começou oficialmente em 1984. Foi quando eu fui trabalhar pela primeira vez como jornalista na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Nasci no Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre, em 1963, estou completando 60 anos agora. Mas muito antes de 1984 eu já vivi o rádio. Eu sou filho de jornalista, afiliado de jornalista, sobrinho de jornalista. Também sou casado com uma jornalista e pai de outro. Mas isso é consequência do jornalismo. Os três primeiros foram a causa do jornalismo. Me levaram para dentro de uma redação de jornal e de rádio quando eu era muito pequenininho. Os microfones faziam parte da minha vida. Para ter ideia, eu entrava num local, num estúdio, muito diferente desse, porque hoje todos nós podemos ocupar esse espaço. Naquela época, falando ali, década de 70, só os deuses da voz podiam entrar naquele lugar sagrado. Só o locutor de notícias podia estar diante do microfone. Meu pai era um deles. Meu pai foi um dos grandes nomes no jornalismo no Rio Grande do Sul. Foi narrador esportivo e foi também locutor de notícias do principal noticiário do Rádio Gaúcho, conhecido na época como o correspondente Renner, uma síntese noticiosa. Dez minutos. Dez minutos em que ele me botava dentro do estúdio, ao lado dele, para desespero de todos na rádio, que ficavam olhando uma criança nesse lugar sagrado. Que sacrilégio é esse que ele está fazendo? E eu entendia a responsabilidade e a irresponsabilidade do meu pai, ao me colocar ali do lado. E respeitava o microfone. Então eu aprendi a respeitar o microfone desde muito pequeno, porque eu sabia que naquele microfone só um tinha direito de falar naquele momento. E eu quase que segurava a minha respiração durante dez minutos, enquanto ele lia. Mas a minha cabecinha já funcionava naquela época. E eu ficava olhando para o microfone e pensando assim, um dia eu vou falar nesse microfone. Por curioso que seja, o dia chegou e eu nunca mais parei de falar. O dia até hoje não acabou e espero que demore bastante para acabar. Então a minha vida e a minha explicação, sou um jornalista. Sou jornalista, jornalista das mais diversas mídias, porque assim como trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, em jornal, em revista, na internet, passei por todas elas. E se novas mídias surgirem, espero poder ocupar esse espaço. Porque faço desses espaços uma plataforma para o jornalismo, que é o que me marca, o que é a minha origem. Tenho a possibilidade, tive a possibilidade de escrever livros e de fazer palestras nessa área. Então isso me explica. Não é tão complicada assim a minha vida como apresentação. Para vocês que nos acompanham, talvez possa ser interessante saber que hoje, atualmente, eu apresento o Jornal da CBN, na rádio CBN, e também o programa Mundo Corporativo, que é um programa destinado a gestores, consultores, profissionais, empreendedores, pessoas que estão dispostas a crescer profissionalmente. Então são os dois principais programas que eu faço, além de colocar minha voz em alguns outros quadros lá dentro da rádio CBN. E aí, Wellington? Rapaz, agora eu estou... Eu não tenho nem palavras para expressar, mas foi uma das melhores apresentações. Muito bom. Com certeza. Obrigado, Milton. Realmente é um prazer ter você aqui. E um pouco da sua história já me chamou a atenção aqui, referente àquilo que você falou sobre o seu pai. Colocar uma criança do lado enquanto trabalha. E hoje a gente pensa assim, né? Já para começar, posso fazer uma pergunta? Você falou assim que um dia você falaria naquele microfone. E hoje a gente vê que muitos jovens ficam na dúvida sobre ser, sei lá, um médico, ser um policial, ser um engenheiro, ser qualquer outra profissão. Então, naquele momento, pessoalmente para você, foi o momento que você decidiu ser jornalista ainda criança? Ou você teve um lapso ali de realmente ter uma decisão? E se ela foi natural ou se você foi incentivado? Bom, eu fui incentivado para o jornalismo. Assim como o meu pai me levava para o estúdio de rádio, o meu tio, que trabalhava no jornal, na mesma companhia jornalística, no andar de baixo, me buscava pela mão e me levava para ver o jornal na rotativa. Então, o jornal Correio do Povo, que era o principal jornal no Rio Grande do Sul, meu tio fechava a edição de domingo, entre outras coisas que ele fez na vida. Eu diria que o meu tio Tito Targes foi o jornalista de verdade, o jornalista raiz da família, porque foi jornalista que cobriu guerra, foi jornalista que fez o dia-a-dia das reportagens, etc. Meu pai era um artista da voz. Jornalista, sim, mas um artista da voz. Porque ele trabalhou durante 60 anos numa mesma emissora de rádio, como eu disse, locutor de notícias, apresentador de uma síntese noticiosa e narrador de futebol. Era um artista. O meu tio era o operário do jornalismo. E por isso uma grande referência para mim também. E ele me levava para a rotativa do jornal. Você imagina uma criança, depois de ficar diante de um microfone de rádio, você chegava na rotativa, havia aquele jornal rodando. Aquilo tudo era muito mágico. Então, claro que tudo isso impactou na minha decisão de ser jornalista. Mas eu lembro sempre que eu tenho uma irmã mais velha, Jaqueline, que é professora. E um irmão mais novo, o Christian, que tudo bem, já há algum tempo também trabalha com a voz e o microfone, mas, porque ele é mestre de cerimônias do Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, mas que demorou para entrar nesse caminho e não foi ser jornalista. Ele trabalhava com artes gráficas antes. O que eu quero mostrar é que nós três vivemos no mesmo ambiente. Eu fui o mais influenciado pelo jornalismo. No entanto, não significa que eu quis ser jornalista a qualquer custo. Tanto é verdade que, assim como eu comecei a faculdade de jornalismo, eu também comecei a faculdade de educação física. Eu tive uma vida ligada ao esporte muito intensa. Passei 13 anos jogando basquete no Grêmio de Porto Alegre, que é o time do meu coração, pelo qual sou apaixonado, e adoro compartilhar isso com todas as demais pessoas, independentemente do que elas pensam. Mas trabalhei 13 anos, dei aula para crianças, me apaixonei por aquilo e fui buscar especialização na educação física, porque imaginei em determinado momento que poderia utilizar esse conhecimento na educação física. No entanto, quando as duas faculdades estavam andando em paralelo, eu acabei me decidindo pelo jornalismo. Então eu decidi realmente ser jornalista, talvez no meio da faculdade. Mas sim, claro que havia um movimento natural para isso. Todos esperavam isso. E eu vou dizer para vocês que eu acho que o meu pai esperava isso também. Para ter ideia, eu me chamo Milton Ferretti Jung Jr. Mesmo o nome do meu pai. Meu pai me deu esse prêmio, que também foi um peso na minha vida. Porque quando eu começo na carreira de jornalista, a comparação com ele foi gigantesca. E isso, sem dúvida, me pressionou. Então, isso, por exemplo, me inspirou a vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 1991. Por quê? Porque era a oportunidade de eu desenvolver uma carreira própria, sem ter aquela grife de família que era marcante no Rio Grande do Sul. Não que eu tenha vergonha. Pelo contrário. Me orgulhava chegar em uma entrevista de rádio, por exemplo, e eu comecei fazendo primeiro esporte amador. Depois fazendo reportagem de campo no futebol. E a pessoa me reconhecia pelo nome. E na época eu assinava Milton Júnior. Bem mais fácil do que o Jung. Milton Júnior. E as pessoas diziam, você é o filho do Milton? Claro que aquilo me orgulhava. Nunca disse o contrário. Mas, ao mesmo tempo, era uma pressão sobre o que eu tinha. Eu aproveitei esse privilégio porque eu tive acesso a pessoas que me ensinaram muito, graças a isso. Mas fui buscar uma carreira própria minha. Eu não podia viver com base nessa grife porque eu perderia a minha personalidade. Por isso vim para São Paulo, não só por isso, mas principalmente porque arrumbei um emprego em São Paulo, na TV Globo, na época, em 1991. E isso me ajudou a ganhar a vida própria, ganhar a personalidade, fazer a minha carreira num outro mercado. Interessantíssimo, Milton. Então, dois pontos que eu gostaria de me chamar a atenção. Falar para o pessoal, as faixas pretas, e como exemplo, Então, você decidiu ser jornalista ainda no meio da faculdade. Gente, ainda há tempo. Realmente, falar para o pessoal que dá para você tomar as decisões ainda, seguir os seus sonhos e pender para o lado que você sente que vai ser melhor para a sua carreira. Eu achei isso muito interessante. E outra coisa que eu achei interessante também é que você acabou indo trabalhar com esportes. Você estudou jornalismo, estava lá na educação física, ali, e aí pendeu para o jornalismo, mas você caiu num ponto que lida com esporte, de qualquer forma, que é cobrir eventos esportivos e notícias esportivas. Sensacional. E aí, se você me permite, Wellington, porque nos dois pontos que você falou, o primeiro, sobre a nossa carreira. Não é porque eu estou numa faculdade agora que a minha carreira está decidida. Não é porque o seu pai disse e orientou você a seguir um caminho que você vai seguir esse caminho. Eu vou rapidamente contar a história da minha mulher, também jornalista, uma das pioneiras no jornalismo esportivo, a Abigail Costa. Trabalhou na TV Globo, na TV Cultura, na TV Record. Foi correspondente internacional pela TV Record. E, num determinado momento, decidiu abandonar o jornalismo. Hoje, ela está para completar 60 anos e, dentro de um ano, se formará psicóloga com pós-graduação em gerontologia. Ela mudou completamente a carreira dela. Não deixando de usar a competência que ela desenvolveu no jornalismo, que é a da comunicação. Porque isso, sim, é essencial. Lá no início, você falou, Wellington, e citou aqui algumas profissões, policial, engenheiro, etc. e tal. Todas essas profissões, cada vez mais, precisam desta competência que é a comunicação. Mas, sobre isso, a gente pode falar mais à frente. Mensagem que eu queria reforçar, a partir do que você falou, é isso. Nossa carreira não está definida em nenhum momento. Eu, aos 25 anos, em Porto Alegre, e vendo o histórico do meu pai, que trabalhou 60 anos, também imaginava que eu ia trabalhar o resto da minha vida na Rádio Guaíba de Porto Alegre. O que eu mudei a minha vida, o que eu transformei ao longo desse tempo, ainda bem, foi enriquecedor. Então, não há um momento em que a sua carreira esteja definida. Hoje, nós vemos pessoas com 60, 65 anos, buscando um novo caminho, usando da experiência adquirida ao longo do tempo. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção com você. Não foi por acaso que eu fui trabalhar com esporte. Porque eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de trabalhar com esporte amador. Que, naquela época, era todo e qualquer negócio que não fosse o futebol. E, por acaso, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde meu pai trabalhava, havia um programa, o único programa de esporte amador, no Rio Grande do Sul, no Rádio do Rio Grande do Sul. Esporte Amador na Guaíba. Apresentado e criado por Alexandre Pucialdi. Bom, ele precisava de um estagiário. Eu precisava fazer estágio. Meu pai estava no meio do caminho. E citou o meu nome. Deixo claro para todos que era um estágio não remunerado. Sem nepotismo, né? Exatamente. Que era não remunerado. E eu fui trabalhar no programa que era o meu sonho. Trabalhar com esporte amador. Aí passei um ano fazendo o programa. O Alexandre Pucialdi foi embora. Eu fiquei com o programa durante mais um tempo. E aí, de repente, quando eu me formei, mesmo me formei em 85, na faculdade, me chamaram lá no Departamento de Esportes. Bom, agora que você virou agente grande, você vai receber salário. Só que aí você não vai mais fazer esporte amador. Você vai fazer um profissional. Você vai para o futebol. Infelizmente, era o caminho natural da carreira. Porque, até hoje, se a gente pensar bem na programação esportiva das emissoras de rádio, TV, são muito focados no futebol. Pela força comercial que o futebol tem, evidentemente. Mas, infelizmente, não se dá o devido espaço para outras atividades esportivas. Mas, então, não foi um acaso que eu comecei lá no esporte amador. Sim, eu era apaixonado por esporte. Sempre fui. Quis seguir carreira. E acabei utilizando desse conhecimento para fazer o trabalho no início da minha carreira profissional. Você também queria jogar no Grêmio? Quis. Eu tentei, eu trabalhei. Eu joguei, antes de ficar só no basquete, eu joguei na escolinha de futebol do Grêmio. Eu fui quarto zagueiro em lateral esquerdo. Joguei em algumas seleções do Grêmio, porque eles faziam aquelas grandes peneiras e tal, para você disputar competições no Uruguai. A gente tinha uma conexão muito grande lá com o Nacional do Uruguai. A gente ia jogar lá, voltava. Eu tive essa oportunidade. Mas teve um momento que eu fazia. Bom, eu fiz vários esportes juntos, tá? Você fala em faixa preta. Eu lutei judô, não saí da branca. Mas fiz ginástica, hoje artística, na época olímpica. Joguei basquete, joguei futebol, só para ficar em alguns desses esportes que eu pratiquei e que eu adorava. Mas aí teve um momento que eu fazia futebol e basquete. E também te estudava. Tinha um problema aí no meio do caminho, para me atrapalhar no esporte, que era o estudo. E naquela época, eu estava chegando no terceiro ano do segundo grau. A minha escola passava sem tempo integral, aula de manhã e a tarde. E aí eu tinha que escolher. Ou eu ficava no basquete ou no futebol. E o destino me levou para o basquete, porque no futebol talvez houvesse algumas limitações. O que eu me arrependo, tá? Porque se eu tivesse ido lateral esquerda, eu teria emprego garantido até hoje, os 60 anos. Porque ainda faltam bons laterais esquerdos nesse Brasil. E aí, Grêmio? Porém, o Grêmio não está fazendo feio, né? O não perde para o Inter faz um tempinho já. Desculpa aí os colorados. Mas a nossa lateral esquerda tem sido um problema histórico. Agora a gente acha que resolveu com o Reinaldo. Ah, não fala não. Que saudade. Com o Reinaldo no time. Mas até então a lateral esquerda foi muito complicada. O Grêmio passou uns perrengues por aí. Mas se a gente olhar historicamente, a posição lateral tem raras funções. Já visto que o Fluminense foi trazer o Marcelo de volta. Para ter um lateral de qualidade diferencial. Ah, temos Roberto Carlos. Temos Everaldo. Que foi da década de 70, da seleção de 70. A estrela que está na bandeira do Grêmio. É a estrela que o Everaldo traz do tricampeonato. Mas são raros os nomes de posições carentes aqui no Brasil. Mas estou brincando. O fato de eu ter seguido para o jornalismo me fez bastante bem feliz. Pode ter certeza disso. Enquanto você falava, eu fiquei pensando assim. Bom, eu não estudei para ser comunicador. Hoje estou, né? Estou aqui aprendendo e engatinhando e começando nessa jornada aí de comunicar. e tentar comunicar cada vez mais coisas que sejam boas. Que agreguem para as pessoas. Que agreguem para as pessoas. Como você vê? Porque assim, você estudou comunicação formalmente. Jornalismo. Como você vê esse movimento que está acontecendo cada vez mais... Mas está acontecendo cada vez mais de pessoas, assim como eu, que tem uma... Não vou dizer paixão, mas que gostam de comunicar algo. Gostam de levar informação para as pessoas. Como a gente aqui. Somos dois jovens. Estamos aqui com você, que já tem toda essa bagagem. Mas que nós, ao contrário de você, não estudamos formalmente para isso. A gente está apenas tentando aprender através da prática. Essa é a coisa genial da tecnologia da informação. Quando eu comecei no jornalismo, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, a acessibilidade ao meio de comunicação era restrita. Só os profissionais, só as pessoas mais gabaritadas. E você não tinha espaço para testar-se. Fazendo, por exemplo, um programa como vocês estão fazendo. E vocês vão aprendendo o dia a dia. Bota o programa no ar. Ouve. Corrige. No dia seguinte faz diferente. Ouve o feedback. Muda. E se desenvolve. Para ter ideia, se lá em 1982, quando eu estava na faculdade, eu quisesse fazer um programa desses, eu teria que pegar um gravador, gravar uma fita cassete, e pegar essa fita cassete e encaminhar para os meus amigos. Ouve o meu programa aí. Sem nenhum nexo. Se eu quisesse fazer um programa de televisão, não faria. Não tinha como gravar aquilo em vídeo. Ou gravaria numa fitona desse tamanho e ninguém ia ter um... Porque não havia vídeo cassete naquela época para rodar. Isso aconteceu. Essa possibilidade só surgiu quando veio o vídeo cassete. E mesmo assim, de novo, era uma fita para cada um. Terceiro lugar. Se eu quisesse escrever um jornal. Até era mais fácil. Só bastava ter dinheiro. Por quê? Porque eu ia precisar escrever reportagens e, numa gráfica, imprimir aquele jornal. Vamos que eu tivesse impresso 500 jornais. 200, porque eu não ia ter dinheiro para tanto. Como que eu distribuiria esse jornal? No máximo, chegaria na porta da faculdade e entregaria para cada um. Ou seja, difícil de produzir, difícil de rodar, difícil de distribuir. A tecnologia da informação veio para resolver tudo isso. E muitas pessoas, assim como você, David, e como você, Wellington, estão sabendo aproveitar isso. Por quê? Dispostos a inspirar pessoas, a compartilhar conhecimento e aprenderem também, abre um espaço como esse. E nós temos visto isso em vários lugares. Que bom que as pessoas estão aproveitando isso. É verdade também que tem um outro lado desse processo. Porque nem todos têm a boa intenção que vocês têm de levar o conhecimento. E a tecnologia está à disposição para todos nós. Eu lembro sempre o seguinte. Há alguns anos, o monopólio da verdade estava nas mãos dos veículos tradicionais de comunicação. Era verdade o que saía no jornal, publicava na rádio ou aparecia na televisão. Ainda bem, ainda bem, a tecnologia de informação democratizou isso. E deu na mão de cada cidadão o direito dele ser um produtor de conteúdo. Nós não precisamos de toda a estrutura que nós temos aqui para colocar esse programa no ar, para produzir conteúdo. Basta um telefone celular. O problema é que boa parte de nós não entendeu a responsabilidade que é produzir um conteúdo. Isso mudou. Porque no jornalismo, quando você passa pelo ensino formal, você aprende esta responsabilidade. Alguns usufruem dela. Outros, não. Mas nós aprendemos. A responsabilidade quer dizer qualquer coisa no microfone que vai alcançar milhares de pessoas. O impacto que uma informação qualquer que eu trabalhar gera no dia a dia, no cotidiano das pessoas, para o bem e para o mal. Boa parte das pessoas que utilizam hoje a tecnologia de informação não tem noção deste impacto. O exemplo mais básico disso é quando você recebe uma notícia qualquer no Instagram, no TikTok, compartilha com seus amigos dizendo o seguinte. Não sei se é verdade, mas vi, mas recebi isso. Isso não isenta a sua responsabilidade. Você é responsável pelo que compartilha. Toda informação que você levar à frente, você é coautor dessa informação. Então você tem que ter consciência do seguinte. Essa informação que eu estou levando à frente é verdadeira? A fonte de informação é confiável. Aquilo que o jornalista teve e que aprendeu na faculdade e teve de fazer ao longo de sua carreira é a mesma coisa que qualquer cidadão tem de fazer hoje para publicar um conteúdo. Porque o jornalista, e aí eu vou pegar o clássico ali do ensino, ele tem, diante de uma informação, que confirmar aquilo em pelo menos três fontes. Confirma uma, duas, três, para levar ao ar, para dizer o que é verdade. É a mesma coisa que nós vamos ter que fazer no dia a dia. Qual é a fonte dessa informação? Quem disse? Tudo bem que você me diga assim, eu vi no Instagram. Não tem problema. Nós tivemos uma época em que o jargão era, deu no New York Times. Hoje as pessoas dizem, eu li no TikTok. Não tem problema nenhum você consumir a informação do TikTok. Mas você sabe quem é a fonte que publicou aquela informação? Você realmente confia naquela pessoa? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Para aprendermos a nos comportar na era da comunicação em que nós vivemos. E aproveitar da melhor maneira possível esse grande benefício, esse grande privilégio que as gerações atuais têm de poder produzir conteúdo sem as amarras do passado. Sem você depender do dono da empresa de comunicação. Sem este controle. A liberdade de expressão hoje, ela é acessível a todos nós. A sua opinião pode chegar ao outro. Mas você tem que ter total responsabilidade do que você está fazendo. Não é simplesmente abrir o microfone e dizer qualquer coisa. Porque você pode colocar em risco a vida de uma pessoa, dependendo do que for dito. Perfeito. Inclusive, eu assisti, se eu não me engano, foi a sua entrevista no Jô. E você contou uma história lá. Se eu não me engano, foi lá. É que é muita coisa, Milton. Desculpa. É muito tempo já trabalhando, né? Esse é um outro desafio de comunicação. É muita mensagem. É muita coisa. E eu achei muito interessante. Não sei se você se lembra dessa história, mas você compartilhou a história de alguém, de um meio pelo qual as mensagens chegavam para ser apresentadas. Ah, eu sei o que você está falando. Você lembra disso? Eu lembro. Conta para a gente. Essa é uma história clássica do rádio. Porque era um grande locutor de rádio, que tinha como grande lema ser o primeiro a dar as últimas. E ele usava um método que considerava infalível. Na época, nós tínhamos nas redações um negócio chamado teletipo. Teletipo era o computador da Idade da Pedra. Era por ele que você recebia as informações das agências internacionais. Então, era uma máquina gigantesca, que fazia um barulho tremendo. E ficava, inclusive, em salas especiais. Era a sala dos teletipos. Então, você tinha, por exemplo, você assinava o serviço da Reuters. Então, você recebia material da Reuters por uma máquina. Você assinava da France Press, você recebia da France Press. Da United Press, você recebia na outra máquina. Então, três, quatro, cinco máquinas numa redação, as que tinham condições para isso. E ele ficava sempre atento ao que estava surgindo por ali. Porque, a princípio, era notícia em primeira mão. Pegava aquela notícia, via que era boa, botava no ar. E o pessoal, às vezes, cobrava dele. Você não vai checar essa informação? E ele usava o seguinte jargão. Os teletipos não mentem jamais. Tinha aquele vozerão maravilhoso. Um dia, ele está lá, sentado, do lado da sala de teletipos. Vem a informação. Ele olha, pega o papel. Estava escrito algo do tipo. Cidade do Vaticano. O Papa João XXIII acaba de falecer. Aguarde novas informações. Ele não teve dúvida. Ele arrancou da mão. Arrancou o papel lá da máquina. Foi para o estúdio, mandou rolar a vinheta de plantão. Botou a mão no ouvido e tascou. Senhoras e senhores, o Papa João XXIII acaba de falecer. E terminou o plantão. Voltou para a redação. Assim que ele voltou para a redação, ele viu nova notícia chegando. Passou a mão e lá estava. Cidade do Vaticano. Retificação. O Papa João XXIII, nesse momento, reza a missa na Praça de São Pedro. Desconsidere informação anterior. Esse homem perdeu. Aposo ficou, né? Ficou gelado. Suou frio. O tupete caiu. A voz afinou. Foi conversar com o chefe de redação. O senhor viu o que aconteceu? Ele disse, agora você vai lá desmentir. Não desmento de maneira alguma. Vamos ficar quietos. Porque, vamos falar, se eu desmentir, vão saber que a gente errou. Se eu não desmentir, quem não ouviu, ficou, não tem problema. Claro que o chefe de redação é muito mais épico. Não deu uma notícia errada, nós vamos lá pro ar, vamos pedir desculpa. E aí, ele voltou, já mais cabisbaixo do que antes, mandou rodar a vinheta de plantão e tascou o seguinte. Senhoras e senhores, lamentamos informar, mas o Papa não morreu. Enfim, essa é uma história que mostra um problema. Um problema que, até hoje, é um desafio pra nós, jornalistas. A ideia de dar a notícia em primeira mão. O rádio pagou caro em credibilidade ao longo do tempo, quando surgiu a forte pressão da televisão. Porque, querendo concorrer naquele mercado, quis dar a notícia em primeira mão, sem perceber o que o ouvinte queria, e isso é uma lição pra hoje, pros dias de hoje, vocês como produtores de conteúdo, sem perceber o que o ouvinte queria, era a notícia certa em primeira mão. E esse é um cuidado que nós, jornalistas, devemos ter nos dias atuais. Porque a concorrência com a rede social, a pressão que nós sofremos para levar uma informação ao ar é muito grande. Mas nós, como jornalistas profissionais, não podemos abrir mão daquela rede de informação ou daqueles critérios que devemos utilizar antes de levar uma notícia pro ar. Eu vou lembrar um caso muito típico que aconteceu aqui no Brasil e que aconteceu porque eu estava dentro do estúdio e dentro da rádio CBN, lá na época, na Rua das Palmeiras. Quando Eduardo Campos, ex-governador, candidato à presidência na época, morre num acidente de avião no litoral paulista. Sim. O governador de São Paulo, na época, era Geraldo Alckmin, estava num evento no Palácio dos Bandeirantes. No meio de uma entrevista coletiva, ele foi chamado por um dos auxiliares e ele se retirou da entrevista sem dizer o que era. Ali começou a surgir a informação de que teria acontecido um acidente e que talvez Eduardo Campos estivesse no avião. Na época, se falava, inclusive, de Marina Silva no mesmo avião, porque era candidato à vice. E que ele teria morrido. Vejam que eu estou falando tudo aqui no condicional. Teria acontecido um acidente e ele teria morrido. Aquela informação começou a circular, de repente, as redes sociais começaram a dar e noticiar a morte de Eduardo Campos. E nós, imediatamente, passamos a ser cobrados. Por que vocês estão escondendo essa informação? E aí, claro, que vem toda uma conspiração que surge na mente da pessoa quando vê isso. Na época, vamos lembrar, ele era um candidato importante à presidência da República e começaram a dizer que a gente queria esconder o fato. Como se nós, primeiro, tivéssemos capacidade de esconder alguma coisa na era da informação viva. Segundo, esconder o porquê de uma informação como essa pela importância e relevância que ela tem. Mas, enfim, nós passamos a ser pressionados dessa maneira para colocar no ar essa mensagem. E nós só colocamos no ar a mensagem depois de uma informação oficial da morte de Eduardo Campos. Nós não tínhamos nenhuma pretensão em ser o primeiro a dar essa notícia. Primeiro que não nos orgulharia em nada dar uma notícia da morte de alguém, seja lá de quem for. Mas, principalmente, nos causaria repulsa dar uma notícia errada que não estava confirmada. Errar uma, duas, três vezes impacta a sua credibilidade e a sua reputação. Amanhã, depois, as pessoas passam a não acreditar no que você está dizendo ou a desconfiar no que você está dizendo. E se há um valor que o jornalista profissional tem que ter, é a reputação, é a credibilidade. No momento que você perdeu a credibilidade, você perdeu o seu maior valor. Isso é um cuidado que nós devemos ter nos dias de hoje. Todos nós. Você que tem o microfone aqui à frente. Não dá para dizer, ouvi falar que a Tina Turner morreu. Ouviu falar? Se confirmou se isso realmente aconteceu? Então, você tem que ter esse tipo de cuidado. E não ter a tentação de querer ser o primeiro a dar a notícia. Seja ela igual for. Eu sinto que, principalmente em alguns canais de televisão, falta muita sensibilidade quanto a isso. Eu me lembrei, inclusive, quando Marília Mendonça faleceu. No dia do acidente, estava acompanhando via televisão e o canal que estava noticiando, eles colocaram um helicóptero no local do acidente. Daí, eles colocaram a foto dela, uma foto que ela tinha publicado alguns minutos antes de embarcar no avião. E você via a imagem do helicóptero, um corpo coberto com aquela roupa aparecendo no canto. Daí, eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que falta de tato. E eu sinto que, naquele momento, faltou muito tato. E isso é só um caso. Eu já presenciei inúmeras vezes que a pessoa se orgulha, como você falou, de aparecer em momentos assim que eu não vejo mérito algum, sabe? De estar noticiando algumas coisas. E essa é uma sensibilidade que todos nós devemos ter. Eu sei que em transmissões ao vivo, e eu faço isso porque eu trabalho em rádio, a televisão faz isso também hoje, graças também à tecnologia da informação que dá acesso a ter câmeras em qualquer lugar onde você estiver, a entrar no ar através de um telefone celular. Eu sei que numa transmissão ao vivo, correm-se riscos. Porque são coisas muito imediatas. O fato é que, se você, ao longo da sua vida, desenvolver e valorizar virtudes e valores, tudo isso, ou se você construir, por exemplo, numa redação, um ambiente eticamente saudável, a tendência é que você faça escolhas melhores neste momento do improviso. Eu vou pegar um exemplo muito básico aqui para vocês, que é um cuidado que eu tenho em vida. Raramente alguém vai me ouvir falando um só palavrão. Raramente. Mesmo dentro de casa. Por que isso? Quando nós falamos no microfone, nós falamos de improviso. O improviso é o quê? É a busca de palavras, vocabulário e ideias que estão no nosso cérebro, ao alcance do nosso cérebro. Muitas vezes você utiliza sem raciocinar claramente na frase que você vai falando. Aquilo surge, improviso, surge naturalmente, se é que dá para falar em naturalidade nesse fato. Mas, enfim, você busca palavras e conceitos que estão no seu cérebro. Se eu tiver no meu cérebro o tempo inteiro palavrões, eu corro o risco de recorrer a um deles sem perceber. Isso é um perigo para quem está adiante do microfone. Então, como eu falo de forma improvisada, eu tenho que deixar na mente, nas gavetinhas que eu tenho aqui em frente, e nós temos, diz a ciência, sete gavetas, podem ser cinco, podem ser nove, em média temos sete gavetas, que estão cada vez mais cheias, que é a memória recente que nós temos. Se eu deixar na minha memória recente os palavrões, ou as palavras que não devem ser utilizadas, as palavras preconceituosas, eu corro o risco de, em determinado momento, recorrer a elas sem perceber. Então, há cuidado que você tem que ter. Essa é a mesma sensibilidade que você tem que ter. Por isso que eu digo, quando você é formado, ou você está em um ambiente dentro da empresa mesmo, e aí a gente pode migrar esse assunto para um outro tema. Muitas vezes as empresas preocupadas sobre o respeito, a reputação, a integridade, o compliance da empresa. Se você tem um ambiente eticamente saudável, você não precisa se preocupar. O seu colaborador não vai tomar uma decisão que empate negativamente a sua empresa, porque ele sabe os valores daquela empresa, ele sabe o que lhe pauta, e ele não vai ter dúvida ética, dilema ético, quando estiver diante de um grande contrato, mas que para fechar esse contrato, ele tem que dar uma vantagem para alguém. Mas e é só uma vantagem, né? E essa pequena vantagem talvez surja o seu nome e o nome da empresa, que traga um prejuízo gigantesco. Se ele está em um ambiente eticamente saudável, e entende muito bem os valores que pautam aquela empresa e aquele negócio, ele não vai nem pensar nesta possibilidade. É o mesmo que acontece, voltando à origem da sua pergunta, David, é o mesmo que acontece numa cobertura ao vivo. Você tem de ter muito cuidado. Claro que a gente pode errar, mas primeiro, aprenda com o erro, corrija o erro e peça desculpas pelo erro. Não tenha a prepotência de achar que você não vai errar. Não tem como. Nós vamos errar sim, mas nós temos que saber admitir e ter humildade para isso, até para que as pessoas percebam que não houve má fé naquele processo que você realizou. É um perigo transmissão ao vivo, é um perigo coberturas de tragédias, porque a tendência de você querer falar sobre morte, dar nomes... Se vocês me permitem, eu vou trazer talvez a cobertura mais difícil que eu tive na minha vida. Com certeza. Nossa, e olha, desculpa te cortar. Essa é uma das perguntas que eu iria te fazer. Estava na mente, né? Estava engatilhada. Nossa, por favor. Foi a cobertura do acidente do avião da Chapecoense. O avião da Chapecoense cai à noite, sob a notícia de madrugada, quando eu estou saindo de casa, se tem a informação do acontecido. Dentro do avião da Chapecoense, além de todas as pessoas que se conheciam, famosas, tinham amigos. Deva Pascovitch era um deles. Deva Pascovitch, que fazia parte do nosso grupo, da Rádio CBN, era um dos donos de uma das emissoras da CBN, São José do Rio Preto, que tinha trabalhado com a gente como narrador até recentemente, uma figura maravilhosa. Então, você imagina o impacto disso na cabeça de todos nós, sem contar que você tinha outras pessoas conhecidas. O Caio, que morreu, era uma figura que eu tinha conversado uma semana antes. Um cara importante para mim, a formação lá, no início, quando ele jogava no grego, foi uma amizade que eu fiz. Enfim, tudo isso na sua mente. Aí você vai pro ar para fazer essa cobertura. As informações chegando em altíssima velocidade. Morreu ou não morreu? Aconteceu ou não aconteceu? Estão levando o corpo? Não estão levando? Foi isso? Foi aquilo? Liga para não sei quem? Conversa com não sei quem? E como é que você faz uma cobertura como essa, com essa notícia? E, sem contar a família do próprio Deva, querendo uma confirmação disso. E, claro, buscando a nós para trazer essa informação. Como você noticia isso? Sabendo, claro, que você sabe que aquele avião despencou, que a informação inicial que se tinha, praticamente ninguém se é ao vivo. Mas, enquanto você não tem a confirmação disso, e esta informação não chegou à família, não me cabe dar no ar. Porque eu tenho que respeitar a dor daquela família. Você imagina você, rádio ligado e alguém falando para você que o seu pai morreu, ou que um parente seu, um conhecido seu morreu, é doloroso. Mas, por acaso, nós temos protocolos, acidentes de avião, a própria companhia aérea só libera a lista depois de confirmado todos os casos, chama as famílias, noticia para a família, o nome das pessoas que lá estavam. Enfim, mas tudo aqui para mostrar a importância de se ter esse tipo de cuidado. Essa cobertura foi cruel. Eu chorei durante todo o jornal da CBN enquanto apresentava aquilo e, emocionalmente, fiquei completamente destruído na sequência. Porque o quanto eu consegui me manter firme na apresentação daquele noticiário, porque também você tem essa responsabilidade diante das pessoas, mesmo em casos como esse, tem que ter certos cuidados para não gerar comoções, acima do que um acidente como aquele já geraria. Mas, enfim, foi dolorido e você tinha que manter aquela informação. E a gente tinha, em determinado momento, praticamente a certeza da morte. Mas, enquanto você não tem, não leva para o ar essa informação. E você não ganha um tostão a mais na sua consciência se levar para o ar aquela informação sem ter a confirmação. Não é vantagem nenhuma esse tipo de cenário. Então, é só para mostrar ali de uma dificuldade que a gente teve e estava no coração da gente aquela dor e quase que você queria falar, por exemplo, do Deva, em homenagem ao Deva, ao que ele já representava, porque você já tinha essa noção. Mas era o momento de esperar. Nós esperamos, enfim. Infelizmente, vamos passar por isso. Mas, é só para chamar a atenção da sensibilidade que nós temos que tratar todos esses assuntos. Não dá para você brincar com a vida das pessoas. E, por isso, o microfone, o microfone, ele cobra uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Não dá para usá-lo impunemente. Muito bom. Estou refletindo aqui tudo o que você falou e o que o Deite falou também. Sobre essa questão de um segmento de comunicação, de toda a sua história que você já tem até agora, você viu todas as mudanças que têm acontecido. Essa história do jornalista lá que deu a história da morte do Papa e tudo. e desde quando você era criança também, você pegou tudo, assim, do início e viu toda essa transformação. Você falou, né, a era da tecnologia... O que é? A tecnologia da informação. A tecnologia da informação. Como que você está vendo agora essa questão de... Aqui para o futuro, referente à liberdade de expressão. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, de você chegar. Eu estou tentando me interar sobre o assunto. Porque nós, eu e o David, nós estamos aqui nesse projeto para levar para as pessoas, né, um pouco de um ideal, assim, de que todas as pessoas podem se desenvolver pessoalmente, ser pessoas melhores, empreender, melhorar suas vidas, alcançar os seus próprios sonhos, né. Ela cumprir a medida da criação dela aqui nessa terra. E aí, a gente está nesse programa agora e está correndo lá no Senado, né, e no plenário, uma possível lei, né, que é a APL 2830. Você sabe um pouco sobre esse assunto? Você gostaria de falar para a gente mais ou menos como que vocês lá, ou na CBN, ou você pessoalmente, que tem lidado com esse assunto, que tem gerado uma preocupação. Assim, me gerou uma preocupação. Eu tenho conversado com o David sobre isso. E tem vários pontos dentro dessa APL que pode impactar todas as pessoas, inclusive as plataformas no qual está indo o nosso podcast. Então, o que você poderia falar para a gente sobre esse assunto? O mundo vive um dilema. Nós vivemos hoje num cenário de comunicação que tem o controle de quatro ou cinco empresas de tecnologia que levam essa informação, fazem essa informação alcançar o público que eles desejam. Com algoritmos que nós não dominamos, muitas vezes desconhecemos e que não são necessariamente imparciais na leva desta informação. Não, por acaso, toda a sociedade democrática está preocupada com esse tema. O PL das fake news, que é isso que você se refere e que está no Congresso Nacional, tem um grande mérito. Ele tem como base, inspiração, a lei que está em vigor na Europa, que é a mais moderna que existe nesse sentido e talvez a mais cuidadosa para essa questão que vocês chamam a atenção. Porque o grande risco de se criar leis, de se regular mercados, é censurar, especialmente quando estamos falando do tema comunicação. A lei europeia é muito bem elaborada, ela foi muito bem aceita na Europa e nós estamos falando entre países com culturas diferentes. Então, veja a dificuldade que foi para a União Europeia conseguir criar esse consenso entre todas as partes. Os Estados Unidos têm uma dificuldade grande para tratar desse assunto. Aqui no Brasil tenta-se encarar esse tema agora, com todos os riscos, não tenha dúvida nenhuma, com todos os riscos de uma regra mais rígida criar censura. Toda regra que censurar é errada. A liberdade de expressão é preceito universal, precisa ser garantida. O problema, quando se discute liberdade de expressão, é o que está por trás dessa expressão. Ou qual? O conteúdo dessa expressão. E muitas pessoas têm abusado desta liberdade de expressão. E a elas cabe punição sempre que usufruírem de maneira errada desse preceito universal. E isso tem de ficar muito claro. Não está bem estabelecido ainda, não está. A própria União Europeia segue rediscutindo esse tema, porque nós temos que avançar sobre outros assuntos. A inteligência artificial é outra tecnologia que vai precisar de um olhar mais criterioso por parte da sociedade contemporânea, sob o risco de nós entregarmos, mais uma vez, para duas, três plataformas, o direito à verdade. Lembra quando eu disse, lá no início, de que durante muitos anos o monopólio da verdade estava nas mãos dos veículos tradicionais de comunicação. Ainda bem que a tecnologia da informação veio para democratizar isso. Nós não podemos permitir que esta mesma tecnologia de informação concentre novamente o poder. Estamos diante de um dilema. Não se tem uma resposta clara. O que eu quero e sugiro para vocês e para todas as pessoas que estão nos acompanhando é que, antes de levar em consideração única e exclusivamente uma fonte de informação sobre o projeto de lei das fake news, primeiro, busque saber o que está nesse texto. O texto está à disposição. Está na internet. Você encontra. Segundo, sempre que alguém lhe der uma opinião sobre esse assunto, pergunte o seguinte, qual é o interesse dele nesse tema? Porque isso começa a pautar o seu olhar sobre aquele assunto. Ele vai ganhar ou vai perder dinheiro com isso? Isso, muitas vezes, já é vieses. Como que este que aqui está falando sobre esse tema usa a liberdade de expressão? Isso nos dá parâmetros para ter uma ideia melhor do que está em discussão agora no Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional faz é debater um tema extremamente moderno e que ainda não tem uma resposta final. Por melhor elaborada que tenha sido a lei da União Europeia. Por melhor pensada que ela foi. Porque há brechas, há novidades e, a todo momento, há fatos novos ocorrendo. Como disse, a inteligência artificial é uma delas. Então, por isso, primeiro, não pense que o seu programa aqui vai ser censurado por causa da lei que está lá no Congresso Nacional. Não, não é verdade que eu não poderei trazer um versículo da Bíblia no ar porque vai ser censurado a partir da lei que está lá no Congresso Nacional. Então, essas são fake news. Expressão sobre a qual, inclusive, eu não gosto de usar. E se vocês me permitirem, depois eu até explico o porquê. Eu ouvi uma coisa sobre isso. Você falou sobre a fake. Se é fake, não é news. É isso? Exatamente isso. Você que até antecipo isso, mas enfim. Mas só para fechar, então, essa lógica. A lei quer, inclusive, impedir que os propagadores da desinformação continuem ganhando espaço. E por que ganham espaço? Porque, primeiro, tem um público que tem dificuldade para identificar e para ter critérios mais apurados sobre o que é verdade e o que é mentira. Vítima, inclusive, desse processo acelerado da informação que existe no mercado como um todo. Mas também, por que que propagam a desinformação? Porque ela dá dinheiro. Ela rende. Tem gente que fica rica propagando desinformação. Vendendo desinformação. E é uma riqueza que chega através dessas plataformas que nós temos de tecnologia. Que, por isso, precisam ser pensadas. Serem analisadas a forma como agem e cobradas. Porque são responsáveis. Vou dar um exemplo básico. Se um jornal publicar uma opinião criminosa, esse jornal é corresponsável pela opinião criminosa que foi publicada. Mesmo que aquela opinião criminosa tenha vindo com o nome do autor. Se essa opinião criminosa for publicada em qualquer plataforma eletrônica, necessariamente essa plataforma não tem responsabilidade nenhuma. O tamanho que as plataformas ganharam, dão a elas, sem poder, mas dão a elas, do mesmo mesmo, do mesmo tamanho, responsabilidade. E os seus donos precisam ter essa consciência. E colocar o valor humano acima do valor financeiro. Que é o que está prevalecendo ainda nessa discussão, infelizmente. Sobre fake news, já que você perguntou, e me perdoem se eu falo demais, mas é que o microfone é uma atração. Que é isso. Mas vamos lá. O que eu sempre questiono desse conceito, ou dessa palavra que é utilizado, é porque eu vejo que foram aqueles que se beneficiaram da desinformação, foram muito capciosos. Primeiro, eles roubaram a arquitetura do jornalismo. Você recebe uma notícia, uma desinformação, no WhatsApp, no formato de notícia. Manchete, fotografia escandalosa e um lead. Lead, inclusive, que costuma ter algumas verdades, mas que da forma como estão colocadas, resultam numa mentira. Entregam para você como se fosse jornalismo. Para enganar, ludibriar você. Então, roubaram primeiro a arquitetura do jornalismo. E depois roubaram o nome do produto do jornalismo, que é notícia, que é news. Por isso, eu sempre faço questão de dizer, em qualquer plataforma que eu ocupe, em qualquer espaço que eu esteja ocupando, se é fake não é news, se é falso não é notícia. Se é falso é mentira, é desinformação. Notícia é produzido, não só por jornalista, mas é produzido por quem? Parte do princípio da busca da verdade. A verdade é possível. Por que eu digo a verdade é possível? Porque quando você começa a cobrir um fato, necessariamente você não tem a verdade final. Vou dar um exemplo. Eu estava no ar, noticiei, dei o plantão na rádio CBN, do primeiro ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro. Estava lá na rádio CBN. A primeira informação que eu coloco no ar, e eu tenho esse áudio até hoje guardado, foi de um acidente de avião em uma das Torres Gêmeas, no World Trade Center, em Nova York. Eu estava mentindo para o público? Não. Aquela era a verdade possível naquele momento. A medida que a cobertura seguiu, e aí vem um segundo acidente de avião, e aí vem a informação de um avião jogado sobre o Pentágono, e outro na Pensilvânia, a gente começa a perceber que, opa, tem algo orquestrado. Até então, não havíamos utilizado sequer a palavra terrorismo. Só assumimos a palavra quando uma fonte oficial usou essa palavra, dizendo que os Estados Unidos estavam sob um ataque terrorista. São cuidados que você tem que ter nessa cobertura. Mas eu menti enquanto contava para as pessoas que foi um acidente de avião? Não. Era a verdade possível. O papel do jornalista é levantar a verdade possível, incessantemente, até a verdade final. Aqueles que produzem desinformação partem do princípio da desconstrução dessa verdade. E para nós jornalistas é muito crítico esse processo, por quê? Porque durante muito tempo nós fomos cobrados, nós fomos cobrados para buscar a verdade, para oferecer a verdade às pessoas. Hoje, a verdade é questionada por alguns. A verdade é desconstruída por alguns. E eu tenho que ir ao ar para dizer, não, isso é verdade. Coisa que não era necessária. Eu apenas contava a verdade até então. Não por acaso, nós temos aí as agências de checagem de fatos, que foram um fenômeno depois da desinformação ou da fake news. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Não é que quando o jornalista parte em busca de uma informação e ele publica aquilo na forma de notícia, ele não cometa erro, comete. Comete muito mais erros do que deveria. Um antigo jornalista, que foi o Gudo, irmão da Folha de São Paulo, disse certa vez que 80% dos erros jornalísticos se dão por ignorância, preguiça e falta de tempo. E eu fico pensando que seriam os outros 20%, né? Deve ser uma fé, mas ele não fez falar sua decepção. Mas, cada vez mais, o sistema de apuração está fragilizado, eu não tenho dúvida nem disso. As redações definharam menos jornalistas, cada vez mais jovens, menos experiência. Tudo isso impacta na produção da informação. Então, eu admito claramente, não tem como não admitir, que o jornalismo comete erros. Mas nós precisamos ter uma noção do seguinte. Quando o jornalista comete erro, ele obrigatoriamente precisa desmentir, ou seja, consertar aquele erro. Ele tem que pedir desculpas, ele tem que dar direito de resposta se for o caso, ele pode ser processado, paga indenização, é demitido, e mais do que tudo, perde em reputação, que é o seu grande valor. Aquele que produz desinformação, ganha dinheiro com a desinformação. E aí o processo é muito cruel. Por isso, se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Eu vi, enquanto você falava, eu lembrei, teve uma oportunidade que eu estava em um cliente, que assim como meu pai, eu também comecei, pra ganhar um dinheiro, né? Eu estava estudando ainda, tudo mais, comecei a trabalhar com piscina. Ele que me ensinou tudo, eu fui pra cima. O rei das piscinas. O rei das piscinas. O pai do David. O grande Miguel. E eu estava em um cliente, e um senhor que trabalhava lá, na época da pandemia, foi um dos clientes que ainda permitia que eu entrasse no local pra realizar o serviço. Esse senhor que trabalhava lá, ele chegou até mim com o celular dele, TikTok na tela, e ele, rapaz, olha aqui como é que está a China agora. Daí eu peguei e dei uma olhada assim de lado. Era nitidamente uma imagem de vídeo, criada, não sei como, provavelmente com Photoshop e tudo, com milhares de pessoas mortas no meio da rua. Corpos espalhados aos montes, entendeu? Daí eu olhei aquilo, e eu virei pra ele e falei, o Zé. Falei, Zé, isso não é verdade não, cara. Isso não é verdade. Ele, não, mas olha aqui. Olha aqui. Se está na internet, né? Aquilo lá que a galera brinca, né? Se está na internet é verdade, mas não, né? E isso me marcou muito, que eu falei, nossa, olha só como a desinformação, ela realmente vai muito pra frente e ela se aproveita da falta de instrução das pessoas, né? Você sabe que eu gosto de lembrar sempre a seguinte situação. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, na mesma entrevista coletiva em que anunciou que o mundo entrava em pandemia, na mesma entrevista coletiva, ele alertou o mundo e a sociedade para uma segunda pandemia que viria em paralelo com a pandemia da Covid, que é o que ele chamou de infodemia, que era uma epidemia de informação, precisas ou não, e que seriam entregues em tal volume que prejudicariam a captação da verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Em ondas que passaram em paralelo à Covid, porque se a gente pensar que ela atinge primeiro a Europa, depois chega aos Estados Unidos e vem ao Brasil, as ondas de, aspas, fake news acompanharam o mesmo ritmo da Covid, no mesmo tom, na mesma batida, no mesmo conteúdo, para causar esse tipo de confusão. Então, imagina, num momento fértil como aquele, totalmente sensível, nós fragilizados diante de uma doença que desconhecíamos, como era fácil absorver informações falsas. Então, eu não culpo, nem julgo o Zé. O Zé é vítima desse processo. E nós temos que nos preparar para entendermos como funcionam todos esses processos, e para mim é muito claro que hoje em dia o tema da educação tem que estar diretamente ligado ao tema da comunicação. Educar para comunicar. Porque nesse mundo que nós vivemos, se não tivermos uma educação apropriada para a comunicação, nós tanto seremos vítimas como seremos algozes desse processo. A gente estava aqui com uma convidada um tempo atrás, ela estava falando sobre essa questão de escola. Muitas vezes a gente somos só passivos, nós somos ouvintes. E quando você toca nesse assunto de educação nas escolas, às vezes as pessoas ficam bravas e tudo, mas precisa haver mudanças. Eu acho que essa questão de debates, de ideias, criar debates sobre vários pontos. Quando eu estava na escola, eu lembrei até de um debate que eu participei, um dos poucos que eu lembro, que foi na época, caraca, foi em dois bilbolinha. Olha só, sobre a transposição do Rio São Francisco. E nós estávamos falando ali, o debate foi da seguinte forma, um aluno teria que levar em consideração que seria bom, os pontos bons, e o outro aluno teria que colocar os pontos, talvez poderia prejudicar a região e as pessoas que moravam lá. E ali toda a sala começou a debater sobre isso. E isso que você falou, sobre a importância da comunicação, me veio à mente sobre isso. Como que você acha que poderíamos ajudar os jovens hoje sobre esse assunto? Porque nós estamos aqui hoje fazendo um conteúdo, e o jovem de hoje, sei lá, dois mil pra cá, tem um acesso ao que a gente não tinha. A gente estava conversando, que a gente lembra da época sem internet. A gente pegou essa época, a gente nasceu em 89, então eu lembro da época sem acesso à internet. Talvez poderia ter internet no mundo, mas a nível Brasil, família do Wellington ali não tinha. Como que você acha que a gente pode ajudar o jovem sobre essa questão de debate, e não ir por narrativas, mas sim por fatos, dos assuntos que acontecem sobre o cotidiano, sobre o mundo, sobre a vida? Investimento na educação. Uma educação que começa, e é muito comum a gente confundir e achar que escola é sinônimo de educação, a educação é muito mais ampla. A educação começa dentro da sua casa, da sua família. A responsabilidade que os pais têm na formação dos seus filhos é gigantesca. Eu tive a oportunidade em 2018 de escrever o livro É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos, que passe exatamente por esta jornada. Porque o que acontece atualmente é que nós, pais, e eu sou pai de dois filhos, nós, pais, tendemos a terceirizar a educação. Nós entregamos para a escola e queremos que a escola resolva tudo. O pobre do professor que mal tem tempo para dar uma aula de engenharia, de geografia, de história, de português, tem que ensinar tudo para o seu filho. Porque você não quis dialogar com ele. Sequer quis entender o mundo dele. Porque esse é outro processo. Nós, de gerações diferentes, precisamos nos esforçar, nos aproximar das novas gerações, compreender os argumentos que eles têm, as demandas, as angústias que eles sofrem para conseguir criar uma conexão. De novo, a comunicação é um papel importante. Mas é a formação dentro de casa, criação daquele ambiente ético que eu falei da redação, dentro da sua casa. Claro, uma escola mais bem preparada, uma escola que esteja conectada com os meus valores, porque isso torna mais simples esse processo. Uma escola com uma visão nova, que não tem medo do cheque GPT. Porque ele não tem que ter medo da resposta objetiva, a escola tem que ser o espaço para a criação, para a inovação, para o pensar diferente. Se nós continuarmos ensinando que a ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, nós não estamos criando. Isso está no Google. Isso está em qualquer página de internet. Agora, se você ensinar ou mostrar para aquele aluno que aquela ilha pode ser milhares de outras coisas, pode ser um espaço de inovação, pode ser o paraíso, pode ser o lugar em que ele vai se concentrar e meditar, pode ser uma maravilha do mundo. Sei lá o que vem na mente de uma criança, você começa a fazer com que aquela mente se abra. Eu tive um fato que aconteceu com um dos meus filhos que eu não me obriguei a ir na escola a conversar com os professores. Pergunta básica, o que é uma favela? E meu filho botou. É a construção de uma casa sobre a outra. E aí a professora disse que não era aquela resposta. Um dia antes, meu filho tinha assistido o Jornal Nacional comigo, uma pesquisa na favela de Paraisópolis, do Sul de São Paulo, mostrava a verticalização das favelas no Brasil. Como não havia mais espaço horizontal, elas estavam verticalizando. Ele, pequeno, viu aquela reportagem e entendeu o seguinte, o que está acontecendo? Estão construindo uma casa em cima da outra. Tecnicamente, não era a resposta certa. Quando ele me trouxe a prova dele, eu fiz uma carta para a professora, eu escrevi um texto para a professora, explicando e mostrando a ela o seguinte, será que a resposta dele está errada? Será que os alunos não têm o direito de explicar pelos seus olhos o que é aquela comunidade? Porque, certamente, a criança que mora lá dentro tem outra visão do que aquilo que está no livro. A criança que mora do lado de fora tem uma segunda visão. E, talvez, quando essas visões todas se encontrarem na sala de aula, cabe ao professor abrir espaço para que eles compartilhem e se compreendam. Então, a escola pode ser muito mais rica, muito mais interessante. Mas nós continuamos pensando a escola como aquele lugar com carteiras em que as pessoas sentam lá e eu digo para vocês o que está certo e o que está errado. Gente, aquela criançada que está ali na frente, ela tem um acesso a uma informação que talvez o professor nunca teve na vida dele. Vamos discutir isso. Trajam vocês os argumentos. Isso que o teu professor ou a tua professora fez na época, você traz um argumento favorável, você traz um argumento contrário, vamos debater por que isso aqui é certo, por que aquilo é errado, o que vai prevalecer. você está mexendo na mente dessa criança. Então, é uma jornada muito mais ampla, é uma jornada que passa pela família, que passa pela escola, pela comunicação, como um todo, os veículos de comunicação têm que servir ou criar espaços para que esse debate vá à frente e fazer isso que vocês estão fazendo. Porque talvez vocês não tenham percebido ainda a importância do espaço que vocês abrem. não interessa se vocês alcançam 40, 100, mil ou um milhão de pessoas. O trabalho que você faz de levar uma informação mais aprofundada, mais discutida, de levar um questionamento para as pessoas, ele é gigantesco. Porque uma pessoa que nos ouviu aqui e ficou pensando puxa, será que aquilo que eu recebi lá era verdade? Nós ganhamos o nosso dia. O programa alcançou seu objetivo. Então, a gente tem que saber utilizar esse espaço para gerar esse debate. Como disse, é uma jornada muito mais ampla. E as nossas crianças vão ter de passar por uma educação para a comunicação. Caso contrário, elas serão vítimas também deste processo, como muitas já o são. Não por acaso, nos Estados Unidos, se propõem às crianças cursos de empatia. Porque tão conectadas que elas ficaram com as telas, que elas esqueceram que do outro lado da tela com quem ela conversa, há uma pessoa. E esta empatia não pode ser perdida. Ela é um privilégio do ser humano. Nenhuma máquina tem empatia com você. Nenhuma inteligência artificial é capaz de sensibilizar o seu coração. Se o for, nós temos que começar a repensar a nossa vida, quem nós somos nesse planeta. porque se é uma máquina que me faz apaixonar por ela, como nós vemos muitas vezes por aí, é sinal de que tem algum valor ali que eu perdi no meio do caminho. E é bom a gente recuperar logo isso em nome de uma sociedade muito mais saudável, muito mais próxima daquilo que a gente almeja. Sim. Eu fico, eu sinceramente, eu fico bastante preocupado, sabe? Porque a minha esposa ela é professora. A esposa é professora na rede pública e ela me conta coisas que é assim, ela dá aula em duas escolas que ficam de distância uma da outra acho que são quatro quilômetros em linha reta. Esses quatro quilômetros colocam uma escola mais próxima do centro e outra mais um pouco a periferia. E é é um abismo tão grande que existe entre esses dois locais, sabe? São administrações do mesmo município, são administrações que deveriam em tese receber a mesma atenção, mas esse investimento na educação é nítido que não acontece do mesmo modo desse e nesse local, sabe? É... Muito às vezes em parte dos próprios profissionais que estão ali, mas aí já vem são profissionais que trazem uma crença limitante em várias áreas da vida, mas só que isso me deixa bastante preocupado porque você fica imaginando são crianças e o tempo passa assim, daqui a pouco são adultos que vão estar não numa maioria, mas muitos daqueles ali vão estar alimentando o nosso sistema carcerário, sabe? E assim, e é nítido, são palavras da minha esposa, cara, são crianças que nesse local aqui tem uma atenção da família, a família está presente e tem outros locais que ela está tentando falar com os pais assim, há três, quatro, cinco meses e ninguém simplesmente aparece na escola, sabe? Para tomar conta daquela criança. Então é... E essa desigualdade separa o Brasil porque nós estamos falando numa mesma cidade, imagine nesse país que nós temos. Recentemente tive acesso a duas pessoas que trabalham com jovens, a realidade que eles encontram quando seguem pelo interior do Brasil é absurda diante do que nós imaginamos ser uma escola. E você olha para aquele professor e diz como é que você consegue dar aula. Esse cara é um herói porque o que ele faz diante das condições que lhes são oferecidas são absurdos. E são crianças com um potencial gigantesco que pode estar sendo desperdiçado pela falta de oportunidade. A grande revolução que o Brasil poderia fazer é a revolução educacional tendo como principal objetivo reduzir esta desigualdade. A pandemia deixou isso muito claro. Quando nós estávamos discutindo em algumas casas que a gente precisava de uma internet um pouquinho mais veloz porque somos três usando cada um seu computador, nós tínhamos outras casas em que não tem internet e não tinha um só computador que um telefone celular que era pelo qual o pai recebia a chamada para entregar a marmita. E era pelo mesmo celular que o filho ia receber a lição de casa para estudar. Então, sim, são realidades muito diversas. Reduzir essa desigualdade deveria ser a grande meta desse país porque só pela educação nós mudaríamos esse cenário. O problema é que todos esses processos tecnológicos estão crescendo em uma velocidade exponencial oferecendo gigantescas oportunidades para grupos mais privilegiados. Então, cada vez mais aqueles que estão atrás desse processo se distanciam dessa realidade e este vazio vai aumentando e essas pessoas vão precisar sobreviver de algum jeito. Essas pessoas vão ter necessidade e nós vamos ter que olhar para elas e compreender que mudança é essa. Um dos pontos que talvez seja importante a gente desenvolver para aproximar esses polos é fazer talvez um pouco do que você acabou de fazer. Você pegou a mesma professora, a mesma profissional em dois locais diferentes com realidades diferentes porque você precisa compreender a criança que está nessa escola que tem estrutura familiar e a criança que está na outra e não tem estrutura familiar porque senão você julga as duas ou trata as duas pela mesma régua. É injusto. É a mesma coisa, vamos pegar, isso só vem acontecendo mais recentemente, crianças, por exemplo, que são diagnosticadas com TDAH. Essas crianças elas não podem ter o mesmo ritmo de ensino que uma outra criança que não tem essa síndrome, que não tem essa doença. Por quê? Ela tem um ritmo diferente. Ela não é incapaz. Ela tem um ritmo diferente de aprendizado. Se não considerarmos isso, nós seremos injustos. Nós iremos afastar essas pessoas e esse é o grande risco porque aquela criança lá que começa a perder o interesse na escola vai sobreviver por onde? Vai para que caminho? E maior, talvez a maior dor que pode ter é você conversar com um menino, com uma menina que não tem a esperança na escola. A escola tem que ser o lugar da esperança. Quando se iniciou no Brasil, isso foi no Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola, o grande investimento nos CIEPs, que eram os escolões, como eram chamados. Uma das críticas é que eles eram insustentáveis pelo custo. Depois se fez aqui em São Paulo também os céus e a mesma crítica vinha. Se você olhasse o brilho do olho de uma criança chegando a um céu, hoje acontece isso, chegando a um local em que ela tinha estrutura para estudar, equipamentos, boa qualidade, aquilo é transformador na vida de uma criança. Como se não vai oferecer isso? É muito caro. Caro é o que nós teremos no futuro quando essas crianças perderem por completo a esperança na educação e na civilidade. Então, esse investimento é fundamental. Falto a repetir só para concluir, a grande revolução que esse país deveria fazer é da educação. E a meta dessa revolução, diminui essa desigualdade. Você falou do céu, eu não pude contê-lo aqui porque eu frequentei o céu na minha adolescência. Eu fui comprar o meu primeiro computador com 18 anos, eu trabalhando, ainda com a ajuda do meu pai. Então, antes disso, eu era computador de um primo meu ou de conhecidos, mas o céu me possibilitou eu mexer no computador em horários específicos. no caso do CIEP é lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. É o Brizolão. 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 Eu falei escolão, mas era Brizolão que eu chamava. Exatamente. Já fui num desses Brizolões já no Rio de Janeiro. e é uma coisa que precisa ser um movimento, né? Eu fico muito feliz de a gente estar falando sobre isso porque esse conteúdo aqui, essa conversa nossa de agora vai justamente elucidar a importância da educação, né? Dentro do lar com os pais e a gente sabe da desigualdade, né? Mas não tem como, né? A gente atingir todas as pessoas, mas atingir aqueles pais que às vezes não estão cumprindo os devidos papéis de valores, morais e princípios, né? A gente sabe da situação da grande maioria dos brasileiros que talvez não tem uma família, um apoio, uma criança tem aquele apoio, mas a gente sabe também daqueles que não estão fazendo o seu devido papel, né? E nós não estamos falando aqui de pobreza e riqueza. Sim. Porque essa realidade ela acontece, pode acontecer em qualquer família, o distanciamento do pai e dos filhos. essa falta de diálogo entre as duas partes. Ela acontece em qualquer nível. Então, não é essa a questão. Não é sequer o nível intelectual dos pais. Tem a ver com coração, tem a ver com sentimentos, tem a ver com valores. E valores você não aprendeu na escola, valores você aprende na vida. Então, você começa a construir isso desde jovem, aí você vira pai e você percebe o que eu tenho que passar para o meu filho. o que é mais importante. Eu não tenho muitas vezes ensino, eu não tenho cultura, mas eu tenho valores. Eu sei o que é importante. E é isso que eu vou transmitir para ele. Mas eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que trabalhar muito. Mas o pouco tempo que eu tenho eu vou oferecer para ele, vou fazer ele enxergar esse tipo de coisa. Isso só vai acontecer pelo diálogo. Quando eu escrevo lá é proibido calar, porque nós pais não podemos abrir mão desse tipo de informação para os nossos filhos. e hoje muitas vezes nós nos calamos ou porque terceirizamos a educação para a escola ou porque terceirizamos a educação para a internet. Enquanto você falava, eu lembrei do meu pai. A gente fala muito dos nossos pais, né? Meu pai e minha mãe eram exatamente isso aí. A gente saía lá de Osasco, onde a gente morava, quatro horas da manhã, porque meu pai entrava seis e meia lá no São Paulo Futebol Clube. Meu pai já trabalhou no São Paulo também. E minha mãe trabalhava na rede pública de educação do Taboão da Serra. E eu acompanhava a minha mãe. Então, assim, o dia começava às quatro e a gente voltava muitas vezes para casa umas oito. Às vezes, se chovia, chegava nove, dez da noite. Então, assim, eu lembro de todas as coisas que eu não pude ter em alguns momentos, mas eu lembro justamente disso e eu nunca esqueço dos valores. nunca esqueço dos valores. Isso aí é o que realmente vai ficar. E é isso que eu sinto muito e que muitos lares não têm. E que, como você falou, terceirizam isso. E muitas vezes essa terceirização chega na escola e a escola tem uma demanda absurda, quarenta, cinquenta crianças numa sala. Meu, quando a Raquel, minha esposa, chega para mim no fim do dia e fala dos... Ela tem setenta alunos. imagina, gente, são setenta crianças e é muito triste de ver que tem algumas delas, Milton, tem um menino em específico que ela comenta bastante que ele não recebe a ajuda que ele precisa do Estado, no caso da escola, porque os pais não vêm até a escola simplesmente para assinar um papel que vai encaminhar ele para uma profissional que vai falar que ele tem TDAH. E pelo que minha esposa fala, ele realmente tem. ele já está na quarta série, hoje é o quinto ano, ele não sabe ler. Ele não sabe escrever bala. Ele não entende. E ele chora para a minha esposa porque ele não entende. E no meio dessa situação tem outros trinta e quatro ali na sala que precisam dar atenção dela. Daí como que funciona um negócio desse? Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu drama, com a sua angústia, com o seu desejo. e sobra para o professor dentro dessa estrutura ser um líder dentro desse grupo. É uma tarefa gigantesca. É uma tarefa gigantesca. E por isso é injusto achar que é a escola que vai resolver tudo. Por isso que eu falo, a educação é um projeto muito mais amplo do que a escola. A escola faz parte desse processo, mas infelizmente é desse jeito que funciona no país e por isso nós vemos muito do que vivemos por aqui. Sim. Verdade. Puxa. É um assunto que renderia muito. Ah, nossa. Se a gente for falar disso, mas só que a gente ainda precisa falar disso aqui, né, Milton? Muito importante. Posso pegar, Milton? Por favor. Poxa, muito bom. Pessoal, escute, expresse e fale. Domine a comunicação e seja um líder poderoso. De Antônio Sacavém, Leni Quirilos, Milton Jung e Thomas Briel. Bria. 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 Desculpa, Thomas. Ele é um franco-brasileiro. Franco-brasileiro. Antônio Sacavém é um professor português, Leni Quirilos uma colega querida de vários projetos, fonoaudióloga extremamente reconhecida e uma pessoa de um coração gigantesco. Thomas Bria. É um professor franco-brasileiro. Vive hoje no Brasil. Milton Jung é esse que vos fala. E um dos quatro autores, então, de Escute, Expresse e Fale, livro que nós lançamos recentemente pela editora Roco, no qual nós colocamos a nossa crença e a nossa esperança na comunicação como o principal antídoto para a intolerância, porque sabemos que a comunicação constrói pontos. Comunicar é tornar comum uma ação, uma ideia, um pensamento. Não necessariamente fazer com que todos pensem da mesma maneira, mas que todos saibam o que o outro está pensando. E, a partir do que o outro está pensando, apresentar os seus argumentos para contraproso for o caso. E isso é a comunicação quem faz. Ao longo da pesquisa do livro que nós escrevemos, eu encontrei vários autores que dizem basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. A violência começa quando as palavras falham. Palavras aqui como sinônimo de comunicação. Quando falta argumento, você parte para a violência. quando falha a palavra, você tende a violência. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que pesquisou, primeiro, presos de alta periculosidade, presos em cadeias americanas. Segundo, vítimas da violência. Ao fazerem análise sobre a qualidade da comunicação de cada um desses grupos, eles identificaram que a qualidade era muito parecida e abaixo da média da sociedade americana. O que levou à conclusão de que comunicar mal provoca mais violência e faz você mais vítima de violência. Então, veja como a comunicação é essencial hoje para as relações humanas, porque nós somos seres, indivíduos, que vivemos no coletivo. E a convivência no coletivo só se faz através da comunicação. Tem um trabalho muito bonito feito por um psicólogo carioca, que infelizmente morreu muito cedo, Luiz Henrique Meirelles, e ele diz para nós o seguinte, que o ser humano é um indivíduo que vive com um pequeno grupo no seu entorno que pensa e age como ele. Essas pessoas nós costumamos chamar de normais. Mas, existe um grupo um pouquinho maior no nosso entorno, que só pensa ou que só age como você. A esses nós chamamos de estranhos. infelizmente, e o infelizmente aqui é um tom irônico, há um grupo muito maior de pessoas no nosso entorno que nem pensa e nem age como nós. A esses nós chamamos de insuportáveis. E todas as vezes que eu digo que nós consideramos alguém insuportável, eu adoraria ter uma máquina para escanear o cérebro de cada um de vocês. eu tenho certeza que se essa máquina existisse, nós enxergaríamos a imagem de um insuportável, porque eles estão no nosso entorno. Pode ser o seu chefe, pode ser o seu vizinho, pode ser aquele parente que vai aos domingos em casa. Ele pensa e age diferente de nós. Mas onde entra a sabedoria do Luiz Ernesto Meirelles? Ele diz o seguinte, quando você vive no conforto dos normais, você compartilha e não aprende. Porque todos pensam e agem como você. Quando você se dá o direito de se aproximar dos demais, os estranhos e principalmente os insuportáveis, é lá que você vai aprender. É na diversidade que você aprende. Por isso, tantas empresas hoje em dia investem na ideia da diversidade. Porque nós criamos ambientes de trabalho em que todos somos iguais. E com os iguais nós não aprendemos. nós só certificamos o que nós sabemos. Nós saímos felizes. Os iguais são aqueles que você manda uma mensagem lá na sua rede social e manda um like para você, coraçãozinho, e você fica feliz da vida. É ótimo estar entre os iguais. A gente morre de felicidade. Estamos no conforto. Quando você vai para aqueles que nem pensam e nem agem, aqueles que questionam, perguntam, incomodam, e claro que a gente acha essa tudo insuportável. Mas se nós olharmos para eles como alguém com quem nós podemos aprender. E como é que nós vamos aprender? Abrindo portas através da comunicação e procurando aquele ponto comum. Lembra que eu disse que comunicar é tornar comum uma ação, uma ideia, um pensamento. Gerar isso. Entender por que ele pensa diferente de mim. Por que ele usa esse argumento e a partir dali abrir um diálogo. eu lembro sempre uma história que aconteceu dentro de casa e ela está lá no livro Proibido Calar. Eu tenho um dos filhos, tenho dois filhos, um hoje de 26 e outro de 23 anos. Filho de 23 anos quando completou 17 disse para mim, terminou a escola, estou indo embora, pai. Como você vai embora? Eu vou para uma game house. Game house, para quem não está muito por dentro, é uma república do tempo passado com uma internet bombando. é mais ou menos isso. Game house é o lugar onde ficam jogadores de videogame que formam uma equipe. Aquela equipe tem uma estrutura, uma hierarquia e ele foi para lá ser técnico de uma equipe. Tipo um esporte, realmente. É o esporte. É o esporte. O esporte eletrônico. E ele foi para lá, na época, para uma equipe de LOL de League of Legends. Foi comandar essa equipe como técnico. Coincidência. Ele me disse isso no mesmo dia em que saiu a aprovação dele para o curso de psicologia, que ele não cursou. Ele conversou comigo, disse que ia para lá. Claro que eu aceitei. Por quê? Porque ao longo da carreira dele, da vida dele, de 17 anos, longa vida, experiência de vida de 17 anos, eu sabia dos seus desejos, do que ele pensava, do que ele almejava, do quanto ele se preparou. Esse cara, no último ano da escola, me chamou e disse assim, eu e minha mulher, falou o seguinte, nesse primeiro semestre eu vou estudar muito. Vou bombar nas notas. Bombar no bom sentido, porque bombar pode ser... Tem dois sentidos. Coisa boa. É. Bombar no sentido. Vou pegar nota muito boa. porque no segundo semestre eu vou me dedicar ao videogame. Eu vou me dedicar a arrumar um emprego no esporte. E aí eu sei que eu vou estudar menos. Minha nota vai cair um pouco, mas eu vou passar. Fiquem tranquilos. Ele assumiu um compromisso. Compromisso com ele e conosco. Porque no momento que ele propôs isso, ele estava assumindo esse compromisso. Está na sua mão. Você tem que ter responsabilidade sobre o que você está fazendo. Foi exatamente assim que ele construiu a carreira dele. Então, quando ele chega para mim e diz, eu não vou cursar psicologia, eu vou trabalhar nisso. Por que eu entendi? Porque eu dialogava com ele. Na minha visão de pai, nascido em 1963, que aprendi com o meu pai e que todos nós tínhamos que seguir uma carreira universitária, o que eu diria para ele? De jeito nenhum, meu filho. Você vai se formar em psicologia, depois você se vira. Depois nunca mais iria trabalhar nesse mercado. Porque não teria oportunidade pela idade. E ele seria um cara estudando psicologia triste, sem prazer, porque ele estava fazendo algo obrigado. Então, assim, só foi possível porque ele, que pensava e agia diferente de mim, tinha um diálogo. E no diálogo eu entendi os pontos em comum, os objetivos, as demandas, o que ele almejava, o que ele buscava. E ele fez uma carreira, esta longa carreira, dos 17 aos 23 anos, com muito sucesso nessa área. e eu vibrei com ele, eu fui para as competições, eu chorei quando ele ganhou, eu sofri quando ele perdeu. E eu tenho vivido e aprendido com ele. Aliás, tem uma lição que eu não aprendi com ele. Nós lá em casa, tínhamos uma mesa redonda, onde ficavam os computadores de todo mundo. Eles eram pequenininhos, eu trabalhava no computador, cada um tinha o seu, e todos ficávamos na mesma sala. Eles nunca tiveram computador no quadro. E uma vez, esse menor me falou assim, pai, você já ouviu falar em Bitcoin? De quê? Não. Eu tinha uma coisa mais importante para fazer naquela hora. Nossa, eu não acredito nisso, velho. E eu deixei de investir em Bitcoin naquele momento. Se eu tivesse investido naquele momento, eu tinha ganhado uma fortuna. Você lembra o ano, mais ou menos? Eu não vou saber lembrar, não vou saber te dizer o ano. Ele certamente vai lembrar bem. Era o início dos Bitcoins, era o início da criptomoeda. Foi 2008, 2007, por aí. Por aí. Era o início da criptomoeda. Se você falar... Ele estava mais barato. Se você falar 2010, ele nasceu em 99, ele tinha 11 anos. Então, ele tinha 10, 11, 12 anos, por aí. Quando ele me falou pela primeira vez em Bitcoin, uma criptomoeda, eu não tinha a menor ideia do que era. E ele me comentou aquilo. E eu, prepotente, preocupado com outras coisas, preocupado em pagar as contas, com cheque, com cheque ainda. Será que o meu cheque tem fundo? Acabei perdendo esse conhecimento. E eu disse para ele, perdi a oportunidade de ser um milionário porque eu fui prepotente. Então, a gente tem o que aprender. O diálogo nos ensina com os... É no diálogo com os diferentes que a gente aprende, David Wellington. É aí que a gente cresce. E por isso, nós temos que investir na comunicação. O livro, escute, expresse e fale, tem esse objetivo. E não por acaso, a primeira palavra que tem no livro é escute. porque o aprendizado, a comunicação, se inicia pela escuta ativa. Nossa, muito bom. Desculpa, eu vou pegar aí essa emenda que você falou do Bitcoin. Eu lembrei de uma pessoa... Sim, vocês investiram? Estão ricos? Não, não estamos. É por isso que vocês conseguem viver só desse programa hoje. O que eu vou falar agora cabe para nós três, mas tem uma parte mais engraçada que se encaixa no Milton. Tem o Bruno Perini que sempre fala sobre investimentos. Ele tem um canal no YouTube também. Ele tem um produto sobre investimentos também. Ele fala assim, a frase, o que você vai falar para o seu filho quando ele crescer do porquê você não comprou o Bitcoin? No caso do Milton, foi o próprio filho que falou, né? Que falou do Bitcoin. Era mais ou menos assim, como foi quando você comprou ou porquê você não comprou. Isso. Exato. É muito bom. Nossa, muito bom, Milton. Sensacional. E onde o seu livro está disponível? Disponível em todas as plataformas digitais. Hoje, ou nesse período, pela primeira vez a venda, o faturamento das plataformas digitais de livros superou o faturamento das livrarias no Brasil. Eu não sei se essa é uma notícia ruim ou uma notícia boa. Eu adoro livrarias, quero que elas se preservem. Mas, ao mesmo tempo, dias desses, eu fiquei sabendo que a rede de leituras de livraria chegaria à loja número 100, então é sinal de que o livro persiste. Então, você pode comprar tanto livro impresso como livro digital em todas as plataformas e em todas as livrarias. Se você chegar numa livraria e não tiver o escute, expresse e fale, peço o seguinte favor. Chame o vendedor e diga assim, você pode encomendar esse livro para a gente? Porque esse é sinal de que eles vão levar mais livros para lá. O livro foi lançado antes do primeiro mês, nós já estávamos na segunda edição. Na primeira semana, estivemos entre os mais vendidos na área de comunicação e negócios. E é um livro que nos dá muito prazer. Será lançado no final do mês de junho, será lançado em Portugal, em três cidades, Porto, Lisboa e Cascais, o que será uma enorme oportunidade para nós também de chegar na comunidade portuguesa através desse conhecimento? Legal. A gente pode... Você só me passa o link que a gente deixa na descrição do vídeo aqui. Por favor. Daí quem se interessar, eu espero que todo mundo que está assistindo se interesse, porque é muito válido. Vamos lá, pessoal. Pelo amor, né, gente? A gente deixa aqui embaixo para quem tiver interesse. Tá bom. e eu queria saber uma coisa de você que eu não posso deixar você ir embora sem te perguntar isso. Sim, é maravilhoso torcer para um time que tem o Luizito Soares como paciente. Nossa, que avicina. Ah, não era isso que você ia perguntar, desculpa. Mas eu não queria perder o que eu ia falar, entendeu? Na realidade, eu ia te perguntar sobre a felicidade de ter o Reinaldo. Pô, o Reinaldo, que saudade, cara. Aquele olhinho caído dele, que saudade na lateral esquerda do São Paulo. Vai lançar a campanha Volta Reinaldo para São Paulo. Volta Reinaldo. Mas, o Wellington comentou há pouco que você passou por vários processos de mudança nesses anos todos de carreira. E a gente reparou um movimento, principalmente no rádio, que, na realidade, eu reparei isso em alguns programas. Que o programa passou de apenas a voz a ter o vídeo também. Então, virou praticamente um podcast, digamos assim. pode ser parecido, né? Como você lidou com isso? A sua imagem está aparecendo ali muitas vezes ao vivo, né? Claro, você já tinha trabalhado na televisão e tudo mais. Mas, qual é o futuro do rádio para você? Como você vê que o rádio está caminhando para se tornar o quê? O rádio, ele é um veículo que, ao longo da sua história, que completou 100 anos do Brasil no ano passado, é um veículo que se adaptou a todas as tecnologias. A começar por uma questão de características. Se você olhar algumas das principais características das novas mídias, você vai perceber que muitas delas já faziam parte da história do rádio pelo tipo de veículo que nós temos. Eu vou começar pela ideia da agilidade. As redes sociais, a internet são muito ágeis. O rádio sempre teve agilidade como uma marca. A velocidade na informação, o rádio sempre teve como uma marca. A interação, o rádio sempre foi interativo. Começamos com o telefone do ouvinte. Antes disso, tinha as cartas que chegavam aos borbotões nas redações. Nossa! Hoje temos aquilo que eu chamo que é a caverna do diabo. É o WhatsApp. Alguns poderiam chamar de caixa de pantora. Mas enfim, que vem de tudo. Mas é interação. O rádio sempre foi interativo. O rádio sempre falou com o amigo ouvinte. As redes sociais, a internet trabalha com isso. E por aí você vê quantas características e você pode nominar cinco delas pelo menos que estão relacionadas às redes sociais e que têm as novas mídias e que já fazem parte da história do rádio. Então, para mim, esse é um dos motivos pelo qual o rádio sobreviveu ao longo todo esse tempo, sabendo se adaptar. Se adaptou com conteúdo e com tecnologia. Haja vista que quando surge a televisão, tira o rádio do meio da sala e isso vocês nunca viveram, porque o rádio era vedete no meio da sala, o que faz o homem da tecnologia do rádio. Ele tira a válvula de dentro do rádio que tornava o rádio pesado, vira transistor, vai para a mão das pessoas. Isso lá atrás dos tempos. Ao longo do tempo o rádio sempre se adaptou. A imagem do rádio, o rádio sendo transmitido pelo YouTube, pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou no próprio site da emissora, é uma evolução natural deste veículo. O podcast, que é o que estamos fazendo aqui, é fruto do rádio. O podcast é um produto do rádio. Em 2010, eu fui convidado para fazer uma palestra, não fazer uma palestra, participar de uma mesa redonda, de um debate da Campus Partner com dois produtores independentes de podcasts. E lá na pergunta era o futuro do áudio e comparava podcast e rádio. E desde lá eu tenho esta ideia. O podcast é produto do rádio. O que vocês fazem aqui mesmo tendo imagem tem a ver com a narrativa do rádio. E esse é o grande diferencial do veículo. Isso nós não podemos perder jamais. O Michel Cofforado, antropólogo, me respondeu, e aliás não foi para mim que respondeu, mas respondeu uma pergunta que eu encaminhei através de um programa que a minha mulher apresenta no YouTube, que se chama 10% Mais. Quando falou sobre as mudanças de hábito durante a pandemia, eu perguntei para ele sobre o poder do áudio. E ele me disse algo que foi depois comprovado por números, porque não sei se sabem, mas a audiência do rádio brasileiro durante a pandemia ela não só aumentou, como ela durou mais tempo. O que eu quero dizer? As pessoas ouviram mais e por mais tempo o rádio durante a pandemia. Por quê? Porque o rádio era o companheiro em casa. O rádio é quem tinha agilidade para oferecer informação diante de um público ansioso, sofredor naquele momento, que estava com dúvidas do que estava acontecendo e precisava daquela informação imediata. Então o rádio virou esse companheiro. Mesmo que o rádio tenha imagens, o que pesa nele é a narrativa que a gente faz. Você tem muitas das informações que eu dou no ar que você pode ver. Por exemplo, informação do trânsito. Pega o Waze e você vê. Claro que nós estamos falando de pessoas privilegiadas, do celular, com o Waze, com dados à disposição. Mas vamos lá. Pega o Waze e está lá. Pega o Google Maps e está lá, de alguma maneira, essa informação. No entanto, quando você ouve a repórter do trânsito contando a história da Marginal Pinheiros congestionada, aquela informação chega até você de outra maneira. Porque ela vem através daquilo que Chris Anderson, que é o CEO do TED, chama de dimensão humana. ele disse que a dimensão humana é que transforma informação em inspiração. E é isso que nós temos que fazer no rádio. É isso que vocês têm que fazer com o poder do áudio. Transformar informação em inspiração. O rádio persiste e persistirá porque ele se adapta a todas as tecnologias e não perde a sua narrativa. Mesmo que eu esteja no YouTube, mesmo que eu coloque uma roupa bonitinha, arrume meu cabelo para falar lá na rádio CBN diferente talvez do que eu fizesse no passado, eu continuo com a narrativa do rádio. E as pessoas que consomem aquela informação buscam isso. Por isso ele persiste. A imagem agrega, a imagem valoriza, a imagem mata uma curiosidade, a imagem faz as pessoas descobrirem que eu, apesar dessa voz, não sou um cara alto, gordo e mais velho, porque era a imagem que as pessoas faziam de mim, eu só sou mais velho e alto, não sou nem tão alto nem tão velho, mas enfim, mas a imagem ajuda em vários sentidos, aproxima das pessoas. Eu confesso que me chama atenção quando eu vejo a página do YouTube da CBN aberta e a quantidade de pessoas navegando por ali, comentando, conversando, e aí tem esse outro poder, porque quando você está lá no YouTube, os comentários ali, aquilo vira uma comunidade à parte, as pessoas se relacionam, as pessoas dão informação para uma para a outra, comentam o que você está falando, é curioso isso, aquela pessoa podia simplesmente me ouvir num aplicativo lá do seu celular ou no radinho de pilha, como naturalmente, como se fazia antigamente, mas ele continua ouvindo. Mas enfim, para tentar ser aquilo que eu não costumo ser, que é seguir o mantra da boa comunicação, que é ser simples, direto e objetivo, o rádio persiste porque ele tem uma narrativa muito própria que respeita o seu ouvinte e acompanha o seu ouvinte, se adaptando a todas as tecnologias. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, nós estamos nas redes sociais com o produto que nós realizamos. Por exemplo, se você andar no Shopping Center, você tem aquele painel e ali tem CBN com uma notícia embaixo. É a marca do rádio que está onde você estiver. E é isso que o rádio tem que fazer. Nós temos que estar onde as pessoas estão, entregando da forma que elas quiserem consumir essa informação. No TikTok, vamos para lá, porque estamos entregando com a credibilidade da rádio CBN. e estou falando especificamente da CBN, porque eu não trabalho, mas de uma emissora de rádio jornalística. Poxa, Milton. Muito obrigado. De verdade. Eu posso dizer, acho que por todo mundo, que a gente aprendeu muito com você. Você brincou, né? No começo ali que a gente falou que você ia ensinar a gente, você falou, vixi, então vocês estão ferrados. Mas não, queria te agradecer muito, agradecer pelo teu trabalho. e espero que dure muitos e muitos anos mais para que você possa continuar levando essa credibilidade, essa informação pontual, direta, coesa, assim, do jeito que você fez aqui para muitas pessoas mais. Muito bom mesmo. E assim, resumindo o que o Milton falou agora, vou fazer um trocadilho aqui, eu acho que é bem pertinente, né? Então, o rádio persistirá, assim como o Grêmio, imortal. É isso aí. Gostei desse trocadilho. Gostei desse, valeu. Foi muito bom esse aí. Eu não podia, na hora que ele falou, eu falei, gente, eu tenho que falar isso, porque foi muito... Vou usar essa frase para sempre, o rádio é como o Grêmio, imortal. Caraca. De vez em quando até cai para a segunda divisão, mas a gente reage e sobrevive. É, e quando você for falar, assim, no Wellington, fala, o meu amigo Wellington. Meu amigo Wellington me diz, meu amigo Wellington lá do Black Belt, meu amigo do Black Belt, do podcast Black Belt, me disse uma frase que eu vou repetir aqui. O rádio é como o Grêmio, Persistirá como o Grêmio imortal. Imortal. Caramba, tá pronto aí. Caramba, é um frasista. É isso, maravilhoso. Descobri agora, gente. Wellington, David, deixa eu agradecer a vocês aí pela oportunidade que vocês me oferecem. Vocês, espero que tenham percebido que eu sou um apaixonado pelo tema do jornalismo, mas ainda mais pelo tema da comunicação, porque eu realmente acredito na ideia de que a comunicação pode ser transformadora e de coração espero mesmo que as pessoas que tenham acompanhado aqui o programa tenham percebido também esse meu entusiasmo, porque essa é uma outra diferença. Quando nós nos comunicamos com o outro, nós temos que nos comunicar com o coração, porque a partir dele você toca o outro ser. A partir dele, a gente faz aquilo que eu falei agora há pouco. Você transforma a informação em inspiração. e se a gente consegue inspirar as pessoas, estamos muito agradecidos. Eu estou à disposição de todos sempre. Minhas redes sociais costumam sempre ter o meu próprio nome, arroba Milton Jung. Jung você escreve com J-U-N-G. Então, por aí você consegue me acompanhar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Confesso que ando muito pouco por lá, mas se quiser me acompanhar no rádio, estou também na rádio CBN durante todas as manhãs, das 6 às 10 da manhã no Jornal da CBN. todos os sábados com o programa Mundo Corporativo e tudo isso, assim como vocês, em podcast também sendo oferecido para as pessoas. Então, usufruam aí deste conhecimento que está à disposição. Muito obrigado de coração e pela gentileza de vocês. A gente te agradece de novo e vai estar tudo aqui embaixo. Tá, pessoal? Rede social, o link do livro muito importante. Vai estar tudo aqui embaixo. Mais alguma coisa, meu amigo? Só agradecer mais uma vez. Obrigado, galera. Espero que, assim como o Milton falou, todos possam ser inspirados assim como nós, nós fomos. E foi sensacional essa experiência. Milton, vou ser sincero que eu espero que você volte outras vezes. Eu estou sempre à disposição. Quando tiver a oportunidade de falar sobre esses temas que eu convivo já há mais tempo e aí isso torna-se mais simples falar sobre eles, eu estou sempre à disposição. Mas se quiser propor outros temas também, a gente busca aí uma forma de abordá-los da melhor maneira possível. Quando vocês me colocarem um tema que eu não sei, eu vou ser sincero para vocês e vou dizer desculpa, mas tem gente muito melhor para falar sobre esse assunto. Show. Então é isso, pessoal. Meus faixas, novamente, está tudo aqui embaixo. Link de livro, redes sociais do Milton, as nossas também. Então, segue a gente aqui no YouTube. Ativa as notificações também para você não perder nada. Nosso Instagram também vai estar aqui embaixo. Então segue a gente e até o próximo, né? Até o próximo, galera. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.